Olá, agora é lei. Armas não letais de menor potencial ofensivo terão prioridade na ação policial em todo o país. Para se adequar às novas regras, os órgãos de segurança pública estão capacitando profissionais. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Regina Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública. Olá, secretária, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, para a gente começar, então, vamos esclarecer o que são essas armas não letais. Nós temos vários tipos de armas, né? Armas de condutividade elétrica, os equipamentos utilizados para distúrbios de multidão, chamado gás de pimenta, gás lacrimogênio, enfim. São vários tipos de instrumentos fornecidos ao policial que são de menor potencial ofensivo. Nós não podemos dizer que são armas não letais, porque até um pedaço de madeira mata, uma pedra mata, né? O que nós queremos com isso é que o policial faça o uso diferenciado da força, desde a sua expressão verbal até, se preciso for, e o Estado lhe dá este direito, de usar um armamento de letalidade. Bom, então, diante disso que a senhora falou, o que muda com a lei? A lei, ela vem dizer, aquilo que a portaria ministerial de 2010 já vinha trazendo em seu bojo, para que os policiais agora, por força de lei, sejam obrigados a portar junto de si um equipamento e uma arma de menor potencial ofensivo para as suas ações policiais. É lógico que ele terá que ser capacitado, dentro da sua capacidade, ele fará uso diferenciado da força. Nós não estamos dizendo que um policial deverá usar uma arma de condutividade elétrica se ele estiver em eminente risco e colocando em risco a sociedade. Então, ele tem que saber ter discernimento de usar o armamento capaz ao enfrentamento, aquele ataque que ele está sofrendo, o que a sociedade está sofrendo. Bom, então vamos dar exemplos práticos, o que pode e o que não pode. Por exemplo, uma barreira policial, o carro passa correndo, o policial deve atirar ou não? Na realidade, não pode atirar pela lei, porque nós temos o entendimento de que ele colocará em risco mais a sociedade a ele do que propriamente aquele que está dentro, que está em fuga. Se ele está em fuga, é até um direito das pessoas de fugirem, o Estado é que tem que ir atrás e recuperar esta pessoa. Nós costumamos dizer, dentro da polícia, que se ele escapa de uma barreira, ele vai cair em outra, mas a sociedade tem que ser preservada. Ou seja, se o cidadão não reagir, o policial não deve usar arma de fogo. Exatamente. Se ele não representa perigo... Se ele não representa perigo, nem à sociedade e nem ao policial, ele não tem que sofrer uma agressão física, seja ela qual for, né? Muitas pessoas dizem, ah, então o policial já prendeu alguém educado? Já. Deu voz de prisão, a pessoa diz, olha, eu vou, acabou, conduzido. A algema é um dever até por própria preservação da pessoa que está sendo levada, mas a arma não. Nós temos muitos exemplos de adolescentes que não portam habilitação e que se evadem de uma blitz e que já sofreram aí perda da vida por conta disso. O policial fica respondendo em sua ficha funcional e este adolescente que não estava cometendo outro crime, se não, não portar habilitação, se evadiu do local de medo. Então, nós pedimos também às pessoas que não façam isso, que se apresentem, respondam pelo aquilo que estão fazendo e ao policial que não tire a vida de uma pessoa nessas condições. Como é que dá para a gente avaliar a ação da polícia? Enfim, ela é violenta aqui no Brasil, que avaliação a gente pode fazer? Veja bem, a gente tem visto pelo mundo que as polícias, elas têm tomado atitude, às vezes, desmedida ao ataque. Nós tivemos em junho de 2013, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas nas ruas se manifestando. 65 mil policiais para fazer a proteção dessas manifestações. Nós não tivemos uma morte. Naquele mesmo instante, no mundo, nós tínhamos manifestações em que começavam, na Venezuela e em outros países da Europa, começavam um dia com 40 mortes, com 20 e tantas mortes. Então, não podemos dizer que a polícia brasileira é uma polícia violenta, mas sim que a sociedade brasileira deve mudar o seu entendimento para uma cultura de paz e não a cultura de violência. Porque este policial, ele sai, é do nosso meio. Ele responde às atitudes de uma sociedade que também se porta de forma violenta. Fato concreto é que essa lei, ela vem proteger a vida, seja da sociedade, seja do policial. Nós não queremos que se transforme uma ocorrência que pode ser resolvida até mesmo por uma mediação de conflito numa guerra. Então, uma mudança de cultura por parte dos dois lados, né? Dos dois lados. A abordagem do policial deve prevalecer dentro das garantias da sociedade, que a nossa carta magna diz, mas também nós temos que ter o respeito com este policial e prevalecer a sua vida, porque ele, afinal de contas, representa o Estado brasileiro naquele momento. Agora, secretária, só para ficar mais claro, como é que é a ação da polícia, as orientações variam de Estado para Estado? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a polícia atua de um jeito, no Rio de Janeiro é de outro jeito. Cada corporação determina como vai ser ou existe uma diretriz nacional? Como é que isso funciona? Ainda não temos um procedimento operacional padrão nacional. A presidenta vem construindo, junto ao Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União, a Casa Civil, um texto para enviar ao Congresso de uma PEC para alterar a Constituição e que possa a União normatizar sobre procedimentos operacionais padrão. Essa lei, ela vem já nesse sentido, de uma organização em termos de equipamentos e armamento a este policial e que essa organização seja de forma equânime, aos 27 unidades federadas. O policial tem que portar arma de fogo, mas ele também deve portar um armamento de menor condição de letalidade e também um equipamento de menor potencial ofensivo. Bom, e agora que a lei, que já é lei, né? Como é que o Estado está dando apoio para que ela seja implementada? Enfim, capacitando os profissionais, orientando... Nós já temos capacitação aos policiais já há de muito tempo nessas armas de condutividade elétrica. Temos buscado essa capacitação seguir as normas padrão da ONU. Já outros países adotam esse mesmo procedimento que nós estamos adotando no país, no Brasil. Ele é o uso diferenciado da força, né? Então, nós, por meio de capacitação, seja ela presencial ou mesmo ensino à distância, temos feito esse treinamento e essa capacitação continuada aos policiais no uso deste tipo de equipamento. E qual é o objetivo de profissionais em atuação hoje no país? Nós temos mais ou menos 600 mil policiais militares, quase que 130 mil policiais civis e 80 mil agentes de segurança, que são as guardas municipais, que também fazem uso deste tipo de armamento. E também devem passar por esse processo de capacitação que ainda não passou, né? E não só tendo passado, que nós pedimos sempre aos estados e municípios que seja uma constante esse treinamento desses policiais. Agora, secretária, essa lei veio em boa hora? Eu acredito que sim. Nós estamos discutindo a segurança pública como um dos pilares de sustentabilidade desse Estado democrático de direito. E essa segurança pública prevalecendo sempre algo que a Constituição tutela como seu bem maior, que é a vida. Nós estamos discutindo a letalidade policial, nós estamos discutindo a letalidade contra policiais e esta lei, ela vem em uma busca de equilíbrio entre a sociedade e aquele que tem que fazer garantir que a sociedade tenha os seus direitos e garantias. Então, acho que é o policial ser entendido como o promotor da cultura de paz muito mais do que a defesa de um Estado. Está o policial para a defesa da sua sociedade. Como é que foi o processo, a tramitação lá no Congresso, enfim, vocês acompanharam de perto? Essa tramitação já é longa, ela é tão longa, me parece que em nove anos ela ficou no Congresso e que nesse ínterim teve que, em 2010, ser lançada mão de uma portaria do Ministério da Justiça, porque a lei não era aprovada. Nós temos a Secretaria de Assuntos Legislativos e a Assessoria Parlamentar que acompanham, sim, todas as leis que tenham interesse ao Ministério da Justiça e suas diversas secretarias e essa estava sendo acompanhada. Eu acho que ela vem, não posso dizer tardia, ela poderia ter vindo antes, mas já que veio agora, numa boa hora, para que a gente capacite esses policiais de uma forma diferente. Bom, com essa mudança, com essa lei nova, o Brasil vai precisar adquirir mais desses equipamentos? Nós já temos adquirido uma boa parte desses equipamentos, feito aí a doação e capacitação às guardas municipais e às polícias dos estados, com vistas à portaria de 2010. E agora o faremos com muito mais ênfase, já que temos uma lei, que é a 13060, que determina, obriga o policial a portar esse tipo de equipamento. E são equipamentos produzidos aqui no Brasil, são importados? Já temos produção brasileira. No primeiro momento eles eram importados, hoje já temos produção brasileira. A lei, ela não enumera o rol de armas e nem equipamentos. Isso é muito bom e nem tão pouco queremos que a regulamentação deixe taxativamente aquilo que é ou não este tipo de armamento. Já que a indústria e a tecnologia têm avançado muito e cada dia nós temos algo de novo. Não dá para engessar, né? Então não dá para engessar. Nós, era quase que impossível, em 2010, pensarmos que teríamos um caminhão com jatos d'água para distúrbio da sociedade, em manifestações. E hoje temos esse caminhão que é quase que inofensivo. Não sei se teremos água para pôr no caminhão, isso é outro passo a tomarmos daqui a um tempo. Mas, né, são equipamentos que vêm com a tecnologia e o aprimoramento. Então não podemos ficar engessados, nem na lei, nem na regulamentação. Tá certo, secretária. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.